Eu quero convidá-los a estar abrindo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 3. Nós estaremos meditando nesse texto e eu quero, antes de fazermos a leitura de duas porções deste texto, eu quero lembrá-los daquilo que está acontecendo nesse tempo. Nós estamos numa campanha de crescimento espiritual e estas campanhas nós chamamos de crescimento espiritual porque a oportunidade que Deus nos dá de uma forma mais focada em determinado do assunto, estarmos investindo do nosso tempo, da nossa oração, da nossa dedicação sobre esta realidade. E hoje nós vamos estar, nós estamos na nossa terceira semana falando sobre obediência. A primeira semana falamos sobre conversão, sobre a necessidade de muitas vezes mudarmos a trajetória da nossa vida, necessidade que temos de sairmos do caminho que estamos seguindo para aquele que Deus tem preparado para nós. Nós temos, na segunda semana falamos sobre livramento, um Deus que traz livramento ao seu povo e hoje nós estamos falando sobre obediência. cada um desses temas, eles tem como base, como fundamento aquilo que é a promessa de Deus para nos alcançar com a sua paz, para fazer chegar-nos a viver aquilo que é a experiência da paz plena de Deus. Então é fundamental que nós estejamos caminhando durante estas sete semanas pensando sobre essa realidade, a realidade da paz de Deus na nossa família e na nossa casa. Eu quero convidar você a ler duas porções do capítulo 3, os versos 20 e 21 e depois os versos de 31 a 35 e fala-nos o seguinte, a palavra do Senhor. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para fazê-lo ou trazê-lo à força, pois diziam, diziam, ele está fora de si. Verso 31 em diante. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando lá de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que o Senhor faça-nos nesta hora, mais uma vez, compreendedores da sua palavra. Amém. Eu quero pensar com os irmãos sobre algo que é essencial naquilo que... Muitas vezes a nossa família é atingida por situações e problemas que jamais imaginávamos ter. Eu lembro de uma família que eu conheci recentemente, que descobriu que a sua filha, que crescia muito bem, cheia de saúde, três anos descobriu um câncer. Um câncer agressivo. Aquela criança não procurou ter câncer, aquela família nunca pediu a Deus para ter câncer. Ninguém naquela família havia passado antes pela experiência de enfrentar um câncer. E aí como é que a gente pode dizer que família não tem problema? Toda e qualquer família terá problema. Algumas vezes nós causamos os problemas. Outras vezes os problemas simplesmente chegam até nós. Nós estamos aqui diante de uma família que deveria ser perfeita. Sem nenhum problema. A família de Jesus. Deveria ser uma família perfeita. Sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma crise, sem nenhuma luta, sem nenhuma rusga. Mas nós nos deparamos com uma realidade completamente distinta. A família de Jesus tinha problema. E problemas bem sérios. O texto começa falando que esta família, ela tinha uma certa cisão. Porque alguns da família de Jesus estavam querendo ir à força, tirá-lo de onde ele estava. Porque acreditavam que ele estava louco, fora de si. É uma expressão comum para esquizofrenia. Ou seja, alguns dos parentes de Jesus acreditavam que ele estava fora de si ou que ele estava louco. E certamente essa não é a melhor maneira de se tratar um familiar. Eles não entendiam porque Jesus estava fazendo aquilo que ele estava realizando. Eles não conseguiam entender porque aquele que cresceu com eles, agora estava em uma casa, fazendo curas, milagres e pregando de uma maneira tal que não conseguiam nem ter tempo para comer com aqueles que eram seus seguidores e discípulos. Além do mais, quando a gente segue adiante no verso 22, percebe-se que há ali uma citação ou uma colocação de que algumas pessoas diziam que Jesus estava endemoniado. E certamente eram pessoas próximas porque ele ainda estava vivendo a realidade daquilo que era a sua origem ou seu lugar de origem na Galileia. E eles diziam, olha, ele deve estar louco ou outros ainda diziam, eles devem estar endemoniados. Tamanho nível de afronta e ofensa que se tinha para com aqueles que ali estavam. Daqueles que ali estavam para com Jesus. E diante disso a gente precisa entender o seguinte, qual deve ser a nossa atitude diante da oposição, diante da dificuldade relacional, diante da beligerância, das crises, das confusões. Qual deve ser a nossa atitude? Principalmente quando a gente como família tem alguém que não crê em Deus ou não confia em Jesus ou não aceita a sua forma de crer. Qual deve ser a nossa posição diante disso? E aqui nós temos Jesus colocando para nós algumas das posições que são essenciais diante dessa realidade. A primeira delas, Jesus ele foi perseverante naquilo que era a fé da transformação da sua família. Porque ao mesmo tempo que a gente vê essa família dividida e desconfiando de Jesus, nós vamos encontrar isso por exemplo lá em João no capítulo 7. Alguns dos seus irmãos diziam, olha, se você faz o que você faz, você deve ir para Jerusalém, para que as pessoas vejam aquilo que você realiza. E o texto vai dizer, lá o evangelista João vai dizer, alguns não confiavam nele e não acreditavam nele. Mas ao final do seu ministério, a Bíblia vai falar e vai mostrar que um dos líderes da igreja cristã, chamado Tiago, era irmão de Jesus. Houve uma transformação na vida daquela família. Mas houve por parte de Jesus a perseverança e a confiança de que esta transformação haveria de acontecer. Então a primeira realidade, quando nós lidamos com a questão da dificuldade familiar, das lutas familiares, da realidade das confusões, das crises e dos problemas, a primeira atitude é perseverança e fé. Ou seja, não desista da sua família. E não desista de confiar em Deus, de que Ele é poderoso para transformar a sua família. Mesmo que haja palavras de incredulidade, mesmo que haja palavras de desconfiança, mesmo que haja, por parte de alguns, atitudes que muitas vezes são dolorosas, que machucam, que ferem, não deixe de ter confiança e perseverança naquilo que é o agir de Deus. A segunda coisa que nós vamos encontrar nessa relação familiar, daqueles que vivem esta realidade, é que Jesus, Ele teve uma outra forma de lidar com aquilo que era a realidade da contrariedade no meio da sua família. A convivência com pessoas que criam em Deus. Ele não apenas não abandonou a sua família, como Ele trouxe para a próxima pessoas que confiassem em Deus e vivessem essa experiência da confiança em Deus. Ele cercou-se de pessoas que estavam ao seu lado, confiando de que Deus era capaz de mudar essa realidade. O texto anterior vai dizer que Ele escolheu discípulos para estar com Ele. Eles estavam com pessoas que criam em Deus. E que esse grupo de pessoas que confiavam em Deus, dava a Ele condições de enfrentar esse momento da adversidade no meio da família. Por isso que é fundamental, no processo de transformação da nossa família, a presença da igreja de Jesus. No momento da crise da família, é fundamental a presença da igreja de Jesus na nossa vida e na nossa família. É importante que a gente saiba que muitas vezes nós não vamos ter o apoio da família. Mas nós podemos ter o apoio do povo de Deus, da família de Deus cuidando de nós. Eu já tive momentos na minha vida que eu não tive o apoio da minha família. E eu não fiquei feliz com isso. Ao contrário, sofri e sofri muito. Provocou grandes dores na minha alma. Feridas que duraram muito para serem curadas. Mas sabe onde eu encontrei o bálsamo que recuperou, que sarou, que tratou essas feridas? Aqui, na igreja de Jesus. Foi neste lugar. Talvez os irmãos não saibam, mas muitas vezes a sua casa foi um oásis de paz para a minha alma. Muitas vezes aquele almoço, cheio de conversas sem sentido, piadas sem graça, assuntos sem assunto, fizeram bem tremendo a minha alma. Foi obra de Deus no meu coração. Foram situações como estas que trouxeram a tranquilidade, que trouxeram a restauração, a cura, a minha vida e a minha história. Quando a gente se depara com situações onde a gente não encontra as respostas que gostaríamos na família, existe uma família de Deus, que certamente será preciosa para cuidar de você e do seu coração. A outra coisa que a gente encontra nesta trajetória de Jesus, chama-se obediência. E a obediência é marca da família de Deus. Algumas pessoas insistem em querer acreditar que a salvação pela fé nega a obediência ou torna a obediência desnecessária. Isso é um grande equívoco, porque nós cremos na salvação pela fé, isso jamais tirará de nós a necessidade de vivermos uma vida de obediência. Algumas vezes eu me deparo com pessoas que dizem, ah, mas lembra do ladrão da cruz? Ele não teve a oportunidade de obedecer, mas esse ladrão teve a oportunidade de reconhecer duas coisas. Que Jesus era Senhor, segundo, que Jesus era Rei. Naquele momento da cruz, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem entendeu que ele deveria ser submisso a Jesus e que Jesus era Senhor da sua vida. Aquele que encontrou a salvação foi aquele que experimentou da obediência e do Senhorio de Jesus no seu viver. A vida daqueles que seguem a Jesus, antes de qualquer coisa, é uma vida de obediência. E eu quero dizer para você algo simples, mas que é fundamental. A obediência, ela é a fonte de todas as bênçãos. A obediência é a fonte de todas as bênçãos. Para cada mandamento que você encontrar, você encontrará ali, cada promessa, melhor, um mandamento. A obediência, ela está intimamente ligada à bênção de Deus. Alguém que quer uma vida abençoada, esta pessoa quer uma vida de obediência a Deus. Uma família abençoada é uma família que busca viver em obediência à palavra de Deus. A bênção de Deus está intimamente ligada à obediência. Se você quer uma vida abençoada, você está dizendo, antes de mais nada, que você quer uma vida de obediência. A Bíblia, ela faz uma separação. Existe um termo que a gente utiliza no hebraico para definir aquilo que a Bíblia é hebraica, chamada de Torá. E a expressão Torá é a junção da palavra Tor, que significa bem, e Ra, que significa mal. Torá, a Torá é a junção da palavra bem e mal. A obediência à palavra é uma escolha entre o bem e o mal. Que a Bíblia, ela foi posta para nós, para que saibamos o que é certo e o que é errado. E que assim, conhecendo o certo e o errado, escolhemos o bem. Quando Moisés teve a oportunidade de deixar as últimas leis, os últimos ensinos para o povo, ele chegou diante do povo e disse, olha, esse que põe diante de vocês o bem e o mal. Torá. A bênção e a maldição. E aí ele termina, escolham a bênção. Escolher a bênção, escolher a obediência. Então a família que escolhe viver em obediência, ela escolhe viver a bênção. Não adianta você estar com orações prolongadas pedindo a Deus coisas que a palavra de Deus já determinou como elas devem acontecer. Não adianta você estar fazendo grandes e emocionadas orações pedindo por uma mudança nas questões financeiras, se Deus já disse o caminho que devemos seguir para termos uma vida financeira abençoada. Não adianta você estar simplesmente tentando a Deus, porque o caminho é a obediência. Não adianta você estar aclamando a Deus por fé, quando a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Você está pedindo alguma coisa que Deus já disse a você como fazê-lo. A palavra de Deus diz, olha, não adianta você estar pedindo maturidade, se a Bíblia diz que a maturidade é resultado direto das provações e da perseverança no meio das provações. Então o caminho para uma vida abençoada, uma família abençoada, passa por algo chamado obediência. E aí diante da obediência, Deus deixa para nós duas coisinhas simples. A obediência, ela nunca será circunstancial. Como assim? Observe o texto. O que é que Jesus diz? Quem é minha mãe e meus irmãos? Verso 33 pergunta a ele. E aí ele responde. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ela não é uma questão circunstancial. Você não é mãe no momento e não é mãe no outro. Você é mãe. Você não é irmão no momento e não é irmão no outro. Você é irmão. A obediência não é quando é favorável obedecer ou quando é fácil obedecer. A obediência é a necessidade que devemos viver e buscar para a vida em todos os momentos. Principalmente aqueles que são obedientes vão ser reconhecidos exatamente nos momentos de dificuldade. Eu quero trazer uma família aqui à frente para falar sobre a obediência. E a obediência diante das dificuldades. Eu queria chamar o Ricardo e a Eliane para vir aqui à frente. Eu queria chamar o Ricardo e a Eliane para vir aqui à frente. Se você vai chorar ou não, a gente descobre daqui a pouco. Mas a gente vai começar pelo começo. Redundante, mas é por aí mesmo. Você vem de uma família cristã e a sua família sempre foi muito preocupada com a continuidade da fé na sua vida, na sua família. A primeira vez que os seus pais vieram aqui, que eu desconheci a sua mãe e seu pai, eu lembro que a sua mãe falou para mim exatamente para eu que tivesse preocupação com o Ricardo. Ele é um bom moço, mas ele precisa de Jesus. Essa foi a primeira orientação, a primeira palavra que eu vi da sua mãe. Como foi para você começar a sua vida familiar com alguém que ainda não era ou não tinha tomado a decisão ao lado de Cristo de forma pública? Bom dia, igreja. Só aproxima mais um pouquinho. Bom dia. Bom dia. Não foi muito difícil, porque o Ricardo sempre foi um rapaz tranquilo, mas a gente sabe que faltava aquele diferencial. E com o tempo, com a igreja, com muita oração, ele sempre participou, mesmo antes de a gente casar, quando eu era da outra igreja, antes de carta para cá, ele assistiu o culto, mas sem aquele compromisso. E com o tempo, com algumas coisas que a gente viveu juntos, e aí foi que ele tomou essa decisão. Muita oração da minha mãe, isso foi certo. Minha mãe era uma mulher que muito orava, muito. E eu acho que tudo isso foi o testemunho, a vida que a gente levava. Acho que foi com que ele acabou tomando essa decisão ao lado de Cristo. A segunda coisa é o momento que vocês viveram em relação ao nascimento da Liz e a enfermidade da sua mãe. Como é que foi nesse momento de... Eu não sei quem vai querer falar ou quem vai estar... Bom dia, igreja. Meu nome é Ricardo. Como muitos me conhecem. E, na realidade, a gravidez de Eliane foi, assim, muita felicidade para nós. Para todos nós, não só a nossa família, como até a igreja. E aí, nós sabíamos que Eliane tem uma doença de ordem reumatológica que poderia afetar o coração da nossa filha. E essa era a grande preocupação. E aí, fizemos todos os exames. E, já antes do parto, com 17 semanas, né? A gente... Com 18 semanas, desculpa. Com 18 semanas, a gente soube que Liz tinha um problema no coração. Um bloqueio atroventricular total. E isso é muito grave, né? Em paralelo a isso, a mãe de Eliane vinha passando por 20 anos, aproximadamente, de uma batalha contra o câncer. E, tendo vários e vários tratamentos, mas, ultimamente, ela estava muito debilitada. E, aí, a gente tinha que contornar a gravidez, as situações delicadas. E tinha que contornar, também, o tratamento da minha sogra. Eliane, várias vezes, ficou muito triste, muito deprimida. Mas, mais uma vez, eu falo que, com o auxílio espiritual, a gente levou toda a situação. E, aí, chegou o momento da nossa filha nascer. Nossa filha nasceu prematura, né? Por conta que, se ela não nascesse, aquela hora, ela poderia vir a falecer. E o bebê, quando nasce, nasce com 120 a 180 batimentos. E, nós sabíamos que ela já tinha um batimento baixo, mas, não esperávamos o batimento que ela nasceu. Eu falei que o bebê nasce com 120 a 180 batimentos. Minha filha nasceu com 35. 35 batimentos. Era uma situação gravíssima. Ela fez a colocação no marcapasso no primeiro dia de vida. Só que, como era muito pequena, o marcapasso não foi o interno. Ficou do lado de fora, né? E a gente ficou comovido. Nesses momentos todos, nós clamamos a Deus muitas vezes. Contamos com o apoio espiritual e o apoio de todas as esferas dos nossos irmãos. E, por outro lado, a minha sogra evoluiu muito mal. E, após pouco tempo do nascimento da nossa filha, ela veio a falecer. Além disso, Eliane também já tinha tido alta do hospital. Só que, depois, ela precisou reinternar, porque ela teve complicação do pós-parto. Então, eu tive que ficar visitando Eliane no hospital. Eu tive que ficar visitando Liz também na UTI. Eu tive que ficar conduzindo toda a situação. Nesse momento, a situação da minha filha se complicava muito, porque ela, mesmo com o marcapasso, o batimento dela caía assustadoramente. Além do batimento dela cair, a oxigenação dela caiu inúmeras vezes. Ela teve uma vez que a saturação da minha filha caiu 18 vezes só à noite. A saturação é o nível de oxigênio do nosso corpo. E, assim, pessoas devem ter saturação entre 90, 98, 100%. A minha filha caía drasticamente, caía a 40, a 30. Ela teve que ser submetida várias vezes à reanimação. Por muitas vezes, pensamos que nossa filha não fosse sobreviver. Chorávamos tanto, tanto pela situação da minha sogra, tanto pela situação da minha filha. Tinha momentos que a esperança nos faltava. Mas, com a palavra dos irmãos, com todo o auxílio que nós tivemos espiritual, a gente redobrava as esperanças. A gente sempre acreditava que Deus podia mover uma ação muito maior. E, graças a Deus, depois de 4 meses e 10 dias, depois de 130 dias internados, a minha filha foi para casa. E hoje, ela... Hoje não, desde sempre. Ela sempre foi o milagre vivo de Jesus. Uma coisa que a gente sabe que vocês tiveram quase que viver em prol da Lisboa por 4 meses. Foi. E não tinha como trabalhar, não tinha como fazer nada. E como foi isso? E de onde veio o suporte para todas essas coisas? De Deus, não é? Só pode. Foi bem difícil. A gente, quando... Sabíamos de toda essa situação da Lisboa e tal, não sei o quê. Eu lembro que, quando eu cheguei no hospital, eu já tinha um casal que, por sinal, eles ficaram muito mais tempo. A menina tinha outra cardiopatia mais grave. E eu ainda falei para ela, sentada num lugar que a gente sempre ficava, falei assim, ah, em março eu estou indo embora. Ela olhou para mim e falou assim, não faz isso com você, não. Porque a gente entra aqui e a gente não sabe quando vai embora. Não tem previsão. É uma caixinha de surpresa. Cada dia é um dia. Liz não nasceu só prematura e precisava ganhar peso. Liz precisava ganhar peso e operar, fazer uma cirurgia. Ela tinha que resistir, ela tinha que aguentar tudo aquilo. Ela tinha que vencer todas as dificuldades da prematuridade. Eu fiz uso de corticoide durante muito tempo na gestação para manter o batimento dela. Eu engordei absurdamente. Eu enchei, na verdade. Mesmo assim, eu não podia tomar mais corticoide para amadurecer o pulmão dela. Porque eu já estava por conta daquilo. A minha internação pós o parto foi por conta do uso do corticoide excessivamente. Eu estava inchada demais. Eu estava com a pressão alta. Fora a questão da minha saúde, do lúpus, do jogrem. Então, isso estava tudo estabilizado. Mas a gente não imaginava que fosse tanto tempo. Os recursos foram acabando. A gente precisava ficar no hospital. Lá nasceu na Péria Natal da Barra. A gente mora aqui na Tijuca. Tinha essa distância. Era o dia todo no hospital. Era almoçar no hospital. Era lanchar no hospital. Era o gasto com coisas extras. O hospital dava tudo. Mas Liz era muito prematura. A fralda que tinha não dava nela. Fazia com que ela ficasse com as perninhas muito separadas. A gente precisava comprar uma fralda para melhor maturo. Que é um valor absurdo. E troca-se fralda no hospital. Mais oito fraldas por dia. E o recurso apareceu. E nunca faltou. Oh, meu Deus. E eu lembro. Um dia desse eu sempre lembro. Mas tem dia que a gente lembra. Eu costumo dizer que de 11 de janeiro até 20 de maio eu tenho muitos flashes do que eu vivi. Muito, muito. E às vezes o Google Fotos lembra. Alguma outra mãe lembra do tempo da UTI. E eu lembro muito disso. E eu fico pensando que hoje Liz continua fazendo uma medicação de alto custo. Ela usa Clexane todo dia. Ela tem uma questão de saúde também de uma doença autoimune. Ela tem alguns trombos localizados que a gente faz acompanhamento. E eu lembro que quando falaram que ela ia usar aquilo, eu fiquei desesperada. Eu falei assim, eu não vou ter condições de... A gente não vai ter condições de arcar com isso. Nunca faltou, gente. Nunca faltou, nunca, nunca. A gente conseguiu doação. Teve uma coleguinha dela que faleceu. A mãe deu as medicações. Graças a Deus, de algum modo, o Ricardo consegue comprar pela clínica que ele trabalha. Eu fico pensando, meu Deus, como é que Deus nunca deixa faltar nada. Nada, gente. O tempo da internação foi... A igreja arrumou um local para a gente ficar próximo. Acabou o tempo. A gente conseguiu outro lugar para ficar. Tinha que pagar. Apareceu o recurso. Aí chegou uma época que parecia que o recurso acabou. E eu não tinha condições, gente. Olha como eu sofri. Como eu... Quem me acompanha muito de perto, eu não era muito de falar. Eu não tinha muita vontade de falar. Eu olhava o WhatsApp e não queria responder. Eu não sabia o que responder muitas vezes, porque foi um tempo de muito sofrimento. Eu costumo dizer que ali foi o meu deserto, sabe? E hoje, eu até brinco que às vezes tem muito evento de criança lá naquele shopping metropolitano, perto da Perinatal. E eu ia lá só para almoçar. Quando eu ia almoçar? E eu falo que ali eu não tenho vontade ainda de voltar, né? Eu ainda tenho algumas questões emocionais enquanto é isso. Eu falo que ali é o meu deserto. Eu passei por ali e eu não quero voltar ali. Mas nunca faltou o recurso. E quando a gente achou que ia faltar... Eu lembro que eu falava para o Ricardo, do último lugar que a gente estava. E quando eu ia para a Perinatal de Mãe, eu falei... Ah, eu queria só um lugar aqui perto para ficar, porque eu não aguento ir para Tijuca e voltar todo dia. Eu tinha que acordar cedo, eu tinha que estar sete horas no hospital para o lactário. E a gente saia lá dez horas da noite, passava o dia todo lá sem banho, sem um lugar para deitar. Nada, e com muita informação, às vezes, que o dia era muito pesado, era muito ruim. Qual era o nome? Aquele hall de médicos, os médicos chegavam para falar... Gente, era tanta coisa horrível, assim, que falavam... Ah, perdi a esperança, sabe? Era aquele balde de água fria, eu falava, seu adeus, gente. E dava aquele... E às vezes eu recebia uma mensagem depois de alguém e me fazia enxergar tudo aquilo. Mas aí chegou nessa época que a gente já não tinha mais. E aí outra porta se abriu, né? Laura e Patrick abriram a casa deles, que estavam lá. Ficou muito perto para a gente. Ficou muito mais fácil. A gente conseguia ir em casa, tomar um banho, descansar, retornar. Porque a batalha ainda era muito grande. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Obrigada por tudo que vocês fizeram. Por esse momento tão grandioso, né? E foi difícil, foi assim. E foram... Eu conto também que um dia eu vivi um... Listo depois que nasceu, né? Botou um marcapasso externo e tal. E quando ela chegou a dois quilos e meio, ela já não... Foi dia 21 de março. Já não tinha mais como ela ficar com aquele marcapasso externo. O fio já estava quebrado, né? Por causa de manipulação. O coração já não estava mais resistindo a funcionar daquele jeito. Ela precisava implantar. Então, foi feita a cirurgia, que era para ser feita com três quilos. Os médicos arriscaram e fizeram com dois. Ela passou bem na cirurgia, ficou bem. No dia seguinte que teve uma complicação. E essa dessaturação que acontecia. E eram muitas medicações. E dessaturava e chegava todo mundo. Era médico, era enfermeiro, fisioterapeuta. E vinha todo mundo. E bolos de não sei o quê. E toma ketamina. E toma adrenalina. E toma isso, toma aquilo, aquilo. Era uma loucura. A gente ficava do lado assim, né? E eu só pedia adeus ali. Eu já não sabia mais o que fazer. Os médicos pediam às vezes para eu sair, para eu me acalmar lá fora. Porque não era fácil de ver a sua filha ali ficando roxa, 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 roxa. E toma medicação e não está fazendo efeito. E toma outra. Parada. Parada, parada. Difícil. Entubada. E era um bebê muito pequenininho ainda, né? E teve um dia que o Ricardo não estava, tinha ido trabalhar aqui no Rio. E eu fiquei sozinha aquele dia todo. E tinha sido um dia desses muito difíceis. E tinha um restaurante perto lá, onde a gente fazia as refeições. Eu digo que eu não almoçava, né? Porque eu acho que o meu almoço devia dar sete reais. O self-service. Era uma colherzinha de arroz. Umas batatinhas fritas. Porque os outros me vi. E falavam, Eliane, você não está almoçando de novo? E eu não tinha condições de almoçar. Naquele dia eu estava muito cansada, triste. E eu chorava. Eu tinha aquela comidinha ali. E chorava, 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 chorava. Eu chorei muito naquele dia. E eu chorava e perguntava para Deus se Deus não estava vendo que eu estava sofrendo. Porque eu já não aguentava mais. Ver minha filha daquele jeito, passando por tudo que eu estava passando. Pelas questões. Eu tinha perdido minha mãe. Isso mexia muito comigo. Eu não tive esse tempo que eu falo do luto, né? Eu tive que... O pastor e a Patrícia me acompanharam em toda a questão do sepultamento da minha mãe e tal. E foi aquilo, né? Me pegaram. Eu tive que passar no hospital primeiro. Porque eu tinha que ir no Lactários fazer extração do leite. Fui para o sepultamento. Fui para a casa que eu estava, tomei um banho. Voltei para o hospital de noite. E naquele dia eu recebi um bilhete que no restaurante lá escrito, vai ficar tudo bem. Não sei quem foi. Nunca soube. Só recebi aquele bilhete na hora que eu orei ali. Que eu estava ali com aquele pouco de comida ali, enrolando, chorando, perguntando para Deus o tempo todo. Você não está vendo que eu estou sofrendo? Não vai vir nada? Isso não vai acabar? E aí eu recebi esse bilhete assim. Como é que Deus fala e às vezes a gente, sei lá, não escuta, né? Ou acha que Deus não está vendo, né? Como é que a gente pode... Hoje eu penso, né? Eu peço perdão até pela minha audácia de falar para Deus se Ele não estava vendo o meu sofrimento. Ele estava vendo, né? Ele estava recolhendo todas as minhas lágrimas. E eu precisava, nós precisávamos passar por aquilo. Porque talvez hoje seja para a gente ficar a vida de alguém, né? Amém. Ou para a gente confiar e descansar mais nele, né? Não é isso? Hoje, muita gente fala muito mal da igreja. E para vocês, qual a realidade da igreja para a vida de vocês? A igreja é parte da família, né? Somos a família de Cristo. A igreja... Eu fui criada na igreja, né? Meu pai sofreu um AVC. Eu tinha 15 anos. Eu acho que foi, assim, uma das primeiras experiências que eu tive com o poder da oração. Porque meu pai era um homem muito ativo, meu pai teve um AVC e ficou praticamente morto. Muito novo, né? E eu lembro como que a igreja orava. Como o pastor da época da igreja orava. Como a igreja empenhora. E aí foi tudo mudando. Meu pai ficou 18 dias internado. Muito ruim. E hoje meu pai está bem. Meu pai superou todas as expectativas que tinha, né? E isso eu tinha 15 anos. Eu acho que ali foi a primeira vivência que eu vi com o poder da oração. Nossa, se orarmos, né? Olha o que acontece. Meu pai foi ali... Aquilo me impactou. Acho que foi isso, entendeu? Então, para mim, a igreja, o povo de Deus orando, sempre foi importante. E mais uma colocação. Na verdade, muitas pessoas que nós nem conhecemos oravam também por nós, intercindiam. Então, assim, o clamor que nós levantamos e aí um irmão orava e eu orando por outro, e, assim, muito obrigado por tudo. Antes mesmo do nascimento da minha filha, eu também tenho uma situação muito complicada de saúde. E eu passei por um período muito grave no hospital. Nessa ocasião, eu ainda não conhecia a Eliane, né? Mas o meu pai trabalhava com o pai de uma colega de Eliane e aí ele levou a situação. O filho estava em coma, já faziam meses e levou para o pai de Eliane a situação desse colega, né? E aí, mesmo sem me conhecer, a família dela já orava por mim, né? E aí, depois... Isso é quase um jogo de interesse, né? Depois, depois, assim, por uma questão até de trabalho, eu fui trabalhar no mesmo local em que a Eliane trabalhava. E aí, eu contei minha história e ela disse que ela já orava por mim antes de me conhecer. Então, assim, eu creio que, assim, muito na fidelidade de Deus, a minha vida tem um propósito, né? Esse propósito foi cumprido, né? E ainda a minha vida está em uso das mãos de Deus para abençoar outras famílias. E, graças a Deus, nós depois nos casamos, nós tivemos nossa filha. Nossa filha teve muitas complicações, mas, hoje em dia, é ativa, é bem arteira. E, assim, quem a viu, né? Não é... Quem pode pegar isso lá para a gente? Quem a viu e agora, quem a vê, nem imagina tudo o que ela passou e tudo o que nós passamos, né? Então, assim, eu sou muito grato, né? Eu, assim, tenho uma fidelidade de Deus imensa na minha vida. E eu sou muito grato ao poder da oração, ao poder do mover, do agir de todos sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Eu vou acabar com a tortura. Eu sei que é bom a gente lembrar das bênçãos, é do que Deus já fez. Mas, tem gente que talvez hoje aqui esteja enfrentando situações de dores, de lutas, de sofrimento, de enfermidade, de dificuldades com a sua família, com os seus filhos. Da experiência de Deus na vida de vocês, qual a principal lição que vocês querem deixar para essas pessoas? Confiar. Apenas confiar. Confiar. Apenas confiar. Deus pode tudo. Eu sou médico, eu sabendo da gravidade, e, assim, até mesmo, tanto para a minha situação de vida, tanto para a situação da vida da minha filha, a gravidade era inúmera, era muito grande, mas quem determina é Deus, né? Quem diz, não, é o tempo, é Deus. Então, assim, nunca perca as esperanças, sempre confie, mesmo a gravidade que for. Porque, de zero a dez, a gravidade, muitas vezes, foi onze. E, Liz, está aqui de pé, né? Bem, eu estou aqui de pé, e tudo foi graças à intervenção do nosso maravilhoso Deus. Amém. Obrigado, meu carinho, Deus abençoe. Um beijo. Deus abençoe. Nós vamos orar com você, e nós vamos orar por você nesse instante. Nós temos a certeza de que Deus continua fiel, poderoso, capaz de fazer coisas que você jamais pensou que Ele poderia fazer. Deus vai agir na sua vida. Deus agiu na vida da Liz, na vida do Ricardo, e eu acredito que Deus pode agir na sua vida. Para a glória dEle, Deus pode agir na sua vida. E eu quero convidar aqueles irmãos que têm nos auxiliado aqui. Eu queria pedir ao Patrick, ao Estevão, ao irmão Douglas, à Bianca. Nós vamos estar aqui à frente, nós vamos estar orando por você nesse instante. Que precisa desse milagre de Deus na sua vida e na sua história. E nós cremos que Deus pode fazer milagres na vida das pessoas. Por isso que nós estamos aqui. Continuamos aqui orando, clamando a Deus, pedindo para que Deus faça aquilo que é o impossível. Como disse muito bem o Ricardo, que é médico, e não é porque estou na frente dele, mas um bom médico. Que tem trabalhado muito numa área tão complicada que é a área da genética. Ele sabe que existe um Deus que é infinitamente maior do que a sua capacidade. E por isso que ele disse que a resposta a tudo isso era a confiança em Deus. Confiar sempre. Não importa a situação que a sua família esteja vivendo. A resposta sempre é confiar em Deus. Nós vamos estar orando por você que precisa de oração. Que crê no milagre de Deus. Que acredita que vale a pena confiar em Deus. Eu quero pedir a você que saia do seu lugar e venha aqui à frente. Quem sabe, seja com a sua família. A sua família está precisando desse milagre de Deus. E a gente quer orar por você nessa hora. Colocando a sua vida, a sua família diante do Senhor. Para que haja o milagre do Senhor na sua vida e na sua história. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. A gente vai orar por você nesse momento. A gente vai orar por você nessa frente. Amém.